Hoje vamos conhecer uma extensão da Basílica Sagrada Família, que presta atendimento médico entre diversas áreas da saúde para famílias mais pobres. O médico Sagrada Família já existe há 20 anos. Toda a população é atendida com preços populares, garantindo um acesso à saúde digna a todos. O atendimento no SUS, muitas das vezes o paciente precisa esperar muito e muitas das vezes os pacientes estão tão doentes que eles precisam de uma coisa mais rápida e aqui no centro médico é esse lugar para ele. Dona Aparecida é uma das fiéis da Basílica e quando soube que a igreja mantinha uma clínica, logo quis seguir seu tratamento médico aqui. Eu acredito que todos que estão aqui é capacitado igual os outros que estão lá fora, porque inclusive a doutora Camila, doutor Rogério, são muito conhecidos meus e eles são ótimos profissionais. Lilian já conhece o centro médico há mais de cinco anos e há poucos meses começou a frequentar a unidade graças às indicações dos amigos e dos profissionais. Eu conheci uma conhecida minha que já fez, inclusive ela fez dermatologista, psicóloga, uma outra tem a avó da minha sobrinha, fez geriatra, ela faz acompanhamento também, aí eu resolvi trazer minha filha. O centro médico atende cerca de 70 a 100 pacientes durante todos os dias da semana, ao todo são mais de 15 profissionais em 20 especialidades e todas as consultas são oferecidas a um valor único de 90 reais. Juliana acredita que o espaço é uma oportunidade de atender os pacientes que precisam de auxílio emocional com mais dignidade e acessibilidade. Ela não pode pagar muito, mas o pouco que ela pode, ela se sente no direito e acolhida. Eu posso contribuir com esse profissional também que faz tudo que ele pode para ajudar o próximo. A estrutura física é mantida pela Basílica e o valor arrecadado nas consultas ajuda no mantimento do centro. A intenção é continuar atendendo a comunidade. Todo o paciente que chega, ele pode ser atendido, não importa se é da região, não importa se é de Goiânia, se é de outro estado. A gente já tem casos que a gente atende até de pessoas de outro país que vêm para passar férias ou alguma coisa, que ele é atendido aqui também. Sous-titrage Société Radio-Canada